Me diz, o que é que você quer de mim? Fala que tá sentindo saudades, que me ama mas não é verdade Quando eu olho você já sumiu, meu mundo desabe e a ficha caiu Esse carro é a Dodge Ram 2500, esse é o modelo de 1994, agora não é mais porque eu editei ela, ficou um pouco feliz de 1994 Mas enfim, vamos lá, sem mais delongas, vamos lá o que eu alterei Primeira coisa que eu alterei foi o tamanho dela, eu deixei o tamanho ainda do jogo Só que relacionado a um pouquinho só maior do que Bobcat, ok? Mapeiei quase todo o interior, beleza? Como vocês podem estar vendo aí, tá misturado, você está ali com imagem real Não tá tão esquisito assim O volante, ele gira, tá? Altei algumas texturas, como você pode estar vendo ali, a da Dan Editei também para-choque, tá? Como vocês podem estar vendo aí, eu deixei com uma cor padrão, ok? E coloquei o reflexo do jogo Essa aqui é uma reflexo do jogo e essa aqui não tinha Também, eu mexi no capu, ok? Coloquei parte embaixo do capu Editei a textura do motor, tá? Deixando mais padrãozinha e tal Também, só para te mostrar aqui, para mostrar vocês Como que está o interior anterior Ele removia objetos anteriores também, ó Ó, desnecessários, objetos necessários Como vocês podem estar vendo ali em cima Mapeiei retrovisor Mapeiei vidro, como vocês podem ver Aqui está esquisito esse branco aqui O carro está com reflexo padrão do jogo Como vocês podem ver aqui, ó Olha a diferença Não tem reflexo do jogo Editei a roda também É praticamente a mesma roda Só com textura diferente e tal Deu um monte de outra cara, né? Outra coisa também que eu alterei nesse carro Foi que agora ele está compatível com peças tuning Deixa eu mostrar aqui para vocês É... Tá com cores aqui e tal Tiras laterais Luzes, lembrando que as luzes não vai estar assim Porque vocês vão... Esse aqui é da TC Nitro O nitro está atrás do passageiro aqui Do ponto de passageiro do motorista Hidráulico funcionando O som também Rodas também Você pode colocar o escapamento Também de boa Porque vai funcionar Vocês podem ver O que que também tem de novo nesse carro? Eu adicionei três... Três... Três extras Mais uma editada especial No caso Vamos com esse programa aqui Para que vocês verem Ele é normal Um extra Dessa forma aqui Camionete com aquela parte de trás ali Tapada E com aqueles... As luzes Esse aqui que já estava No carro Aquele ali com... Mataburro Que chama aqui no Brasil Ali na frente do carro Esse aqui que também já tinha no carro Eu corrigi só o mapeamento dele Esse aqui com a parte de trás com vidro Sendo vidro no lugar de... Ser fechado Essa aqui é a versão que eu... Que eu editei É a versão 2 Vou mostrar aqui para vocês Para quem conhece filme Deixei até ali o livrinho e tal Essa aqui é a Dorote Que aparece no filme Twist Para quem conhece Vai saber que eu estou falando Então só para relembrar aí Deixa eu desligar a rádio aqui Olha só A maneira Eu fiz ela do zero Então desculpa qualquer erro Mas eu tentei trazer a versão mais próxima da Dorote 5 Da Dorote 4 quer dizer Tem lá as bolinhas lá dentro Negócio Tudo mais E agora vocês podem instalar mod de Twist aí E ficar brincando com ele Vou aproveitar que eu estou dentro do carro Funcionando ok Com o Invert Como vocês podem ver aí Show Tudo funcionando Vou mostrar a noite também Está aí ó A rézinha também Está vendo? Show E... Beleza Bom Basicamente foi isso aí Remodelei algumas partes Removi coisinhas Corrigi a colisão dele Editei a roda Adicionei vidro Dan também Que não tinha E... Enfim Espero que vocês tenham gostado Esse vai ser o vídeo Foi bem rápido Para poder... Poder ser de manco mesmo Bom divertimento para aí galera E até a próxima Fui E agora vocês vão ver